O ator Duda Nagli, muito conhecido, não está morando mais nesse momento com a sua esposa e com a sua filha, a Sabrina Sato e a Zoe. Vocês sabem que quando rola uma fofoca dessas, a gente conta o motivo, muita gente perguntando se eles estão separados, se não estão no sentido matrimonial da coisa. Vamos contar tudo para você. Mas antes um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso é rápido e fácil, basta você clicar no inscrever-se, fica abaixo do player do vídeo, ajuda bastante a gente a fazer o nosso trabalho e quem sabe ocupar o lugar da placa de 1 milhão de inscritos. Falta um pouquinho ainda, cerca de 60 e poucos mil inscritos para a gente chegar a essa marca tão especial. Minha gratidão sempre a você. Duda Nagli utilizou as dicas sociais para contar a gente que não está mais vivendo na mesma casa que Sabrina Sato e a sua filha, a pequena Zoe. Pois é, gente, o destaque está sendo dado por vários portais de notícias e muita gente querendo saber o porquê, se eles brigaram ou não brigaram. O que acontece é o seguinte, gente, o Duda Nagli está gravando uma novela da Record e os estúdios da Record ficam no Rio de Janeiro. A Sabrina Sato e a filha moram em São Paulo. Como as gravações são muito intensas, ele vai ter que morar aí nos próximos meses sozinho. É, gente, porque esse casamento aí vai ter que resistir a essa aprovação. São lindos, né, gente? Te encontro na próxima conexão.